O que é o Andar no Amor de Deus? Que há um pouco de confusão nisso. Aqui quando Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Muitas pessoas pensam que Paulo está dizendo que se você não amar, não adianta orar em línguas. Não, pelo contrário. Ele está dizendo que se você não amar, você continua orando em línguas, você vai acabar amando. Então, preste atenção nesse ensino de hoje e você vai aproveitar bastante o que o Pastor Dave está trazendo para você. Vamos lá, Pastor Dave. Aleluia! Aleluia! Sim? Aleluia! Aleluia! Sim? Sim! Levante as mãos por um minuto. Aleluia! Como que alguém pode dar louvor demais a Deus? Como podemos dar adoração demais? Não dá. Você sabe o que é adoração? Você tem uma natureza como a Dele. E quando você adora a Deus, você abre uma linha para o amor de Ele, para o amor de Ele, para o Espírito de Ele ao seu. E o seu Espírito nascido de novo, tem uma capacidade ilimitada para armazenar o amor de Deus. E a adoração pessoal abre o canal e deixa o amor de Deus fluir. Você acha que você pode dizer? El Te Amo Pai Celestial. El Te Amo Testus Cristo. Aleluia! Aleluia! Você não pode continuar falando isso. E você vai acabar crendo. E o amor de Ele vai começar a fluir até você. Aleluia! Muito logo você vai se perguntar, quem é aquele homem mau que morreu? Era você. Aleluia! Então levante as mãos um pouco. Nós Te adoramos. Te glorificamos. Te louvamos. Te magnificamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia! Nós Te amamos. Te magnificamos. Obrigada por Seus milagres. E nos contê-los de Seu Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui esta noite. Nós te honramos. Te damos louvor. Jesus, eu. Em nome de Jesus. Aleluia! 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 Coisas maravilhosas vão começar a acontecer na vida de vocês. Você precisa se assegurar que você vai dar toda a glória a Ele. Toda a glória. O diabo tentou, já enganou muitas pessoas. Mas, eu vou falar para vocês o que vocês não podem fazer. Um pregador falou sobre 1 Coríntios 13. Primeiro versículo diz. Embora eu fale nas línguas dos homens e dos anjos. E não tenho amor. Eu não tenho proveito nenhum. Então, esse pregador disse. Está vendo aí? Você pode orar em línguas o quanto você quiser. E se você não andar no amor. Não vai adiantar nada. Eu tenho notícias para essa pessoa. Não é isso que ele está falando. O que ele disse é. Você pode estar cheio do Espírito Santo. Você pode ter o dom das línguas. E ainda ser mal. Mas o que você não pode fazer. É consistentemente. Traer no Espírito Santo. E ficar mal. Você vai ter que desistir de um ou de uma maldade. Ou a vida de oração. Os dois não vão viver no mesmo vaso. É isso que ele disse. Aleluia. Tio. Tio moco dez quilos. Flai beleza. Ele está adicionando mais e confirmando. Ele acabou de dizer. que o tempo que você passa. Adorando e louvando. E dando graças. É nunca um tempo passado errado. Porque sempre vai afetar. O andar de perdão no qual você anda. Tanto de amor que você anda. Porque você não pode. Fluir no amor. Para mim diz o Senhor. Sem que eu flua no meu amor. Para você. Eu sempre amei você. Mas você precisa aprender como. Receber o amor. Com o qual eu sempre te amei. Então saiba disso. Qualquer momento que passamos. Até mesmo antes do culto. Um pouquinho antes do culto começar. Adorando ele. E dando ele glória. Nunca é um tempo perdido. Nunca. Então não podemos dar glória demais para ele. Você sempre tem que se lembrar. Tudo pertence a ele. O que a gente pode fazer por nós mesmos primeiro? Nada. Ele fez tudo. O pensamento vem até a minha língua e eu começo a falar. Só que o pensamento não sai. Às vezes são as línguas que saem. E eu disse. Você quer que eu faça isso mesmo? Ele disse sim. E eu disse por quê? Às vezes não é bom saber o que está acontecendo nos bastidores. Eu disse por quê, Senhor? Ele disse porque eles precisam conhecer algumas coisas nas quais eles vão cooperar. Eu disse tá bom. Então ouçam com atenção. Dos nove dons do Espírito. Oito deles. Você não pode operar enquanto quiser. Você não pode operar enquanto quiser. Palavras de conhecimento. Se eu pudesse ter uma palavra de conhecimento quando eu quisesse. Eu sei eu me diverti muito. Me fala sobre ele. Mas eu não posso. É como ele quer. A palavra de sabedoria. O discernimento de Espíritos. Isso é operado através dele. Só tem um dom dos nove. Que você pode operar como você quiser. Por quanto você quiser. Por quanto tempo você quiser. Porque esse foi feito. Para a sua edificação. A sua. Agora, se você notar. Quando ele listou os livros do Espírito. E ele chegou na língua sobrenatural. Ele chamou de diversidade de línguas. Que é plural. Que é plural. Ou seja, plural. Mais de um tipo. Existem quatro tipos sobrenaturais. Das línguas sobrenatural. As línguas sobrenaturais. A primeira. É um sinal para o incrédulo. A segunda. É para a interpretação. Ou para a língua. Para a interpretação. Em uma assembleia pública. A terceira. Os delitos profundos de intercessão espírita. E a quarta. Línguas para a edificação pessoal. É esse que você fala. Entre você e Deus. Mas o que eu quero falar um pouquinho. É as línguas. São as línguas. To the unbeliever. Six, seven years ago. I quit counting. Há seis, sete anos. Eu parei de contar. Up to that point. Até aquele momento. Eu preguei 14 vezes. Em línguas diferentes. Eu só conheço uma. Em inglês. Mais alemão. Eu acho que algumas duas vezes eu preguei na mesma língua. Alemão foi uma delas. Francês, japonês. Foi no Canadá que eu falei em francês. Uma vez na TV. Eu preguei em alemão. Em uma comunidade alemã. E uma mulher foi curada. E ela ligou para a TV. E disse com um sotaque. Alemão Robertson. Há quanto tempo você fala aquele alemão antigo? That's when I said. I barely speak English from the news. She said. You know not what happened? I said. No, what? She said. You preached to me. You told me what to do. And I did it. And I was healed. I said. What? This all happened and I didn't know it. That's when I come up with that saying. If I'm the last one to find out about this one more time. I'm going to ask for a raise. I'm going to ask for a raise. I preached in Spanish. Did more than that. Answered questions. This is all drivers don't. This will happen to you. Because you pray too much in tongues. Because you pray too much in tongues. I never will forget this time. I'm walking down the aisle. Just like when I laid my hand on that man. I prayed for him somehow. Orei por ele de alguma forma. He didn't know what he had. He didn't know. The God just told me he was giving him a long life. So that's all I said. I don't know what's going on. I don't know what's going on. I don't know. But I don't need to. I called this lady. I chammed a lady. I called her in the eye. She looked at me. She said yes. She said yes. I didn't know anyone. She didn't communicate English. She did not even talk English. e ela estava concordando com o homem de Deus eu acho que talvez ela era católica só concordando ela não sabia nada o que eu estava falando aí de repente as línguas explodiram de mim eu não sabia porquê e quando eu terminei ela falou depois alguém veio e falou você sabe que a mulher foi curada ah eu sei sim ela não falava nenhuma palavra talvez sim senhor mas nem isso em inglês eu falei o que? eu orei em línguas e ela também estava orando em línguas não, ela estava te fazendo perguntas e você estava respondendo as perguntas eu falei, ah é? sim e aí ele curou ela e ela caiu e depois que ele saiu eu falei, Deus eu fui o último a saber isso de novo vou pedir um momento mas isso são as variedades de línguas agora nós nem estamos falando dos outros oito estamos falando daquele que você recebe o primeiro o primeiro no qual você pode operar quando você é cheio com o Espírito Santo as línguas para a sua edificação pessoal e por que? porque você é o capitão do seu próprio barco você está no controle do quanto você quer de Deus você começou um caminho de edificação aleluia essas coisas você tem que querer fazer alguém diz eu fico cansado de você pregar embora o seu amigo sempre você vai ficar mais cansado sempre vamos estar começando pregadores Deus sempre vai estar movendo esse caminho mas como vocês sabem ele move em mim para eu ensinar eu posso ensinar por que? porque o Espírito Santo me ensinou sim sim nós falamos muito desse edificação porque é isso que vai continuar quando nós estamos embora quando todo mundo foi embora isso é o que vai manter é o que vai manter você em Deus é a sua cooperação com a operação 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 com o Espírito Santo com o propósito só porque você quer só porque você quer bem, através disso tudo que o Pastor Dave está ensinando vai haver agora uma manifestação do Espírito Santo com o choro que é a intercessão e sabe por que que o Espírito Santo faz isso? porque o nível de amor que o Pastor Dave está andando Deus pode usá-lo para atender a necessidade de alguém na Assembleia alguém que está sofrendo muito então Deus tem este canal que é o amor para atender alguém lá que está sofrendo então preste atenção no mover do Espírito Santo agora Neste ano eu não consigo me controlar eu tive uma outra olhadela do amor de Deus foi no momento de busca que eu tive aqui para eu entrar na última vez que eu vim aconteceu no fim daquilo o amor de Deus veio muito forte eu fui para o meu primeiro serviço depois daquele período de busca e eu não consegui encontrar palavras a língua em inglês foi incapaz de descrever o que eu experimentei e daquele momento até agora às vezes ele vem sobre mim com esse amor e eu sei eu sei que ele me ama eu finalmente descobri isso e isso já é muito de uma pessoa que veio de um passado legalista vocês entendem? eu sei quando eu estou chorando agora não é por mim eu sei que ele me ama é você é você por que você chora? porque eu estou em um tipo de intercessão bem suave isso não me tira do culto mas ainda é um tipo de intercessão do coração do Pai com um desejo muito grande para vocês saberem um desejo muito grande para vocês saberem conhecerem o amor com o qual ele ama vocês qual é o primeiro benefício dessa vida? em 1 Coríntios 13 Paulo estava ensinando sobre esse tipo de amor do qual eu estou falando ele chamou de caridade ele disse olha embora eu tenha toda a fé para mover todas as montanhas se eu não tiver esse amor Paulo disse eu não tenho nada agora eu sei disso ele disse se eu entregar o meu corpo para ser queimado entregar todos os meus bens para alimentar os pobres se eu não tiver esse amor não me adianta de nada quando ele terminou de descrever isso e então Pedro pegou isso e Pedro falou sobre isso se você tiver abundância nessas coisas e falou os atributos do amor você nunca vai deixar de ter frutos nunca vai ser infértil nunca vai falhar eu descobri que é esse amor que é esse amor é onde vem a força dele é onde a paz mora por que você acha por que você acha João a quem Jesus deu a sua mãe fez uma palavra incrível sobre o amor ele disse o amor que é aperfeiçoado o amor perfeito lança fora o medo o medo o medo meu Deus o que você faria se você não tivesse medo de nada eu sei que ele ama você eu sei eu sei quando esse amor tocou pela primeira vez eu adorava eu adorava entregar as pessoas a Deus tirar as minhas mãos delas e eu segui ele depois de um tempo depois disso para ver o que ele fez com elas foi maravilhoso você entrega uma pessoa a Deus que você quer que seja salva mas Deus quer aquela pessoa mais que você por que nós não conseguimos crer que ele vai fazer algo você pode ele disse olhe para o Senhor da colheita para enviar para enviar obreiros de novo o que ele quer de mim o que eu preciso orar porque ele é o Senhor da colheita foi ele que morreu pelas pessoas o que ele quer a minha oração eu posso te dizer porque ele é o cabeça você é o corpo você é as mãos você é a boca onde você está é onde ele tem autoridade o que você diz é o que ele tem para usar você entende isso bem então se nós observarmos nós só levamos vantagens quando andamos no amor de Deus e agora que nós estamos chegando ao final do nosso programa eu quero orar com vocês para que vocês sejam abençoados caso você ainda não esteja andando no amor de Deus entregue o seu coração a sua vida a sua situação ao Senhor agora Pai glorioso eu peço que o Senhor abençoe agora cada telespectador para que todo esse sentimento de mágoa de raiva de divisão que esteja operando nestes corações seja agora repreendido em nome de Jesus que essas pessoas sejam libertas desse sentimento eu clamo o seu amor agora Jesus para que venha tocar esses corações e que estas pessoas Senhor possam ser o canal de bênção nos seus lares nos seus trabalhos no meio dos amigos aonde eles estiverem Senhor faça uma mudança nesses corações agora e se eles estão precisando Pai de algo material se eles têm alguma necessidade abençoe-os agora para que eles sejam supridos nas áreas que eles estão precisando Pai glorioso em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo amém aleluia você foi abençoado pode ter certeza porque o Senhor ouve as orações e o meu desejo é que você ande em paz que você tenha esse amor sempre fluindo no seu coração e eu quero deixar então nosso endereço com você para que você entre em contato conosco simplesmente acesse o site andando no espírito ponto org ponto br e até o próximo programa e Jesus abençoe você Deus da minha salvação como você não existe ninguém aleluia 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 glória a ti Senhor glória a ti Senhor Palmas para Jesus, aleluia